Está na hora de desenhar! No quadro Vamos Desenhar, nós vamos fazer esses lindos pássaros! É! Pássaros que apareceram na nossa história de hoje! E eles são bem fáceis de fazer. Esse pássaro, a gente vai fazer ele a partir da letra H. É! Isso mesmo! Então veja, você vai fazer primeiro a letra H. Assim! Legal, não é verdade? E a partir dessa letra, você vai fazer o quê? Um pássaro! Então, a primeira coisa que você vê é aqui, com uma curvinha. Agora, a partir daqui, a gente já começa a fazer uma asa. Até aqui! Agora, daqui nós vamos fazer a cauda desse pássaro. Aqui, vamos colocar o bico. Vamos fazer aqui esse desenho. E aqui, vamos fazer a outra asa. Aqui, fazemos o contorno dessa asa. E já podemos fazer os olhinhos do nosso pássaro. Que legal! Agora, eu vou ensinar você a fazer esse outro pássaro. Ele é feito a partir de uma seta. É! Uma seta! Agora, a partir daqui, você vem e faz o corpo desse pássaro. Aqui, colocamos a asa. Aqui, a cauda. E aqui, os pezinhos dele. Assim. Agora, fazemos os olhinhos aqui. E podemos desenhar uma árvore. Para ele ficar em cima. Assim, ó. Aqui, colocamos os sucos das árvores. Que ela tem no tronco. E aqui, fazemos algumas folhinhas. Aqui embaixo, também podemos fazer mais algumas folhinhas. Conseguiu, amiguinho? Conseguiu, amiguinha? Não? Ah, não mais mal. A gente vai repetir. E aí, amiguinha? E aí, amiguinha? E aí, amiguinha? Quem tem o tronco? E aí, amiguinha? E aí, amiguinha? Olha aí, amiguinha? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vou começar pintando o bico Esse bico eu vou pintar de laranjado Esse outro eu vou pintar de amarelo Esse olhinho aqui eu vou fazer ele preto Deixando uma bolinha lá dentro E esse daqui eu também vou fazer ele preto Deixando uma bolinha lá dentro E agora vamos pintar os nossos pássaros Esse daqui eu vou pintar de verde claro Vamos lá Estou pintando de verde claro aqui Aqui e depois eu vou colocar alguns detalhes em azul Viu aqui que tem alguns detalhes em azul Os pássaros eles são assim né Eles são extremamente coloridos E nós vamos deixar esse daqui também Bem colorido Então vamos pintar aqui de verde Verde claro Estou usando o giz de cera Aqui também vai ser verde E aqui perto do olho Eu vou deixar ele azul Ó Aqui é azul Os pássaros são assim né Extremamente coloridos Aqui também vou colocar um detalhe de azul Então eu vou deixar a parte que eu vou colocar azul Estou deixando branca E todo o restante eu vou pintar de verde Vou deixar uns detalhes de azul aqui nessa cauda dele também É quando você observa os pássaros Você vê que ele tem essas cores diferentes Não é verdade? Né? Eles são lindos né? Criação de Deus E o canto dos pássaros como é lindo Agora vamos vir com azul aqui nos detalhes Vou colocar detalhes de azul aqui na ponta dessa asa Assim Aqui Assim Vou colocar azul aqui também Assim Olha que legal Aqui não é azul Aqui é verde Então aqui eu vou pintar de verde Tshhh Tchau. 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 Vejam como ficou lindo o nosso passarinho que a gente desenhou a partir da letra H. Muito legal, né? Aqui eu pintei de azul, fiz uma manchinha azul que nem aqui, nas asas. Daí você pinta com cuidado, com carinho. Se você quiser pintar ele de uma cor só, você também pode. E esse daqui você também pinta. A gente fez ele com uma seta, lembra? A gente começou assim, coloquei aqui a seta e depois ele se transformou nesse lindo passarinho. Olha, eu pintei ele de verde mais clarinho, coloquei as asas de uma outra cor. Daí aqui eu pintei de marrom, as folhinhas de verde e fiz um fundo azul em todo ele. E você vai ter esse lindo desenho que você aprendeu a desenhar hoje aqui com a gente. Dois passarinhos, um a partir da letra H e o outro a partir de uma seta. Tá muito legal, não é verdade? E aí E aí E aí E aí